A questão orçamentária do nosso município, a Praia Grande é uma das cidades que mais crescem no Brasil, na região e com isso cresce também o seu orçamento. Como também crescem as suas demandas, demandas por serviço, mas o orçamento de Praia Grande vem crescendo muito. O IPTU especificamente já foi responsável por 70% da nossa arrecadação. Hoje isso não é mais uma realidade, o IPTU é responsável por cerca de 30% da receita do município de Praia Grande. Mas nem por isso deixou de ser um imposto muito caro. Inclusive foi motivo da nossa proposta de governo, nossa, na eleição passada, nós nos comprometemos a promover o congelamento do IPTU. Coisa que também os adversários fizeram, inclusive encaminhando um projeto de lei para a Câmara, congelando já naquele ano eleitoral, congelando o IPTU com um único objetivo. Levar para o palanque deles para falar, olha, o Cunha está prometendo aquilo que já é lei. E a mesma mão que levou aquele projeto de lei que congelava o IPTU, também, depois de eleito, levou lá para revogar aquela lei. E o IPTU já foi aumentado por duas vezes consecutivas em Praia Grande. Então, desse ponto de vista, me parece que de forma a enganar a sociedade, porque fez no palanque eleitoral, prometeu uma coisa, inclusive aprovando um texto legal, e depois de eleito, foi lá, revogou essa lei e aumentou realmente o IPTU na nossa cidade. É muito caro e é uma coisa que tem que ser observada pelo próximo administrador. O município, o contribuinte de Praia Grande, não suporta mais esta carga tributária tão pesada na nossa cidade. Não é só o IPTU, são as outras taxas todas que realmente são bastante caras no município. Mas, é nos colocado uma questão muito importante. Praia Grande tem um número de imóveis de veraneio muito grande. Hoje, nós temos mais imóveis desocupados, imóveis de veraneio, que são ocupados esporadicamente, do que imóveis ocupados durante todo o ano. Isso significa dizer que realmente nós temos uma arrecadação muito grande, muito expressiva, de pessoas que não usufruem dos serviços na nossa cidade. São pessoas que não vão procurar uma vaga em creche, vão procurar nossas unidades de educação, que não são atendidas nas nossas unidades básicas de saúde ou nas nossas USAFAs, não vão buscar esse serviço dentro dessas unidades. Mas, também, quando vêm essas unidades habitacionais todas, que são ocupadas esporadicamente, quando elas são ocupadas, são ocupadas praticamente todas juntas. Nós temos aí os picos de temporada, que é ou no final do ano, no ano novo ou no carnaval. Todos esses imóveis são ocupados de uma única vez. Aí, os serviços ficam mais comprometidos ainda, porque é um número muito grande de pessoas. Então, aquelas pessoas que pagam seus altos impostos durante todo o ano, quando precisam, na época que descem, também vêm esses serviços de forma a não atender as suas necessidades, que seja na área de saúde, de educação, de segurança pública. Então, realmente é um problema. E, também, com essa carga tributária que nós temos, que incide sobre o contribuinte de Praia Grande, os próprios moradores, o munícipe de Praia Grande, também ainda não têm as suas demandas atendidas. Nós precisamos trabalhar muito para que todo esse orçamento, que hoje é muito grande, Praia Grande dispõe de um orçamento para esse exercício, o exercício de 2012, na casa de 800 milhões de reais. Então, é muito dinheiro em relação ao número de habitantes. 260 mil, quer dizer, um per capita muito expressivo, é um bom orçamento per capita, que poderia proporcionar um serviço, uma qualidade de vida muito melhor do que a oferecida por nosso contribuinte. E quais são os projetos que o senhor pretende ser eleito? Olha, nós temos que usar todos esses recursos, primeiro, com a participação popular, chamar a sociedade, porque essa é a verdadeira dona desse dinheiro todo. O orçamento público, e o nome já diz, orçamento público, tem que ser discutido com o público. Tem que haver a realização do orçamento participativo, chamando a sociedade a discutir de que forma que vamos priorizar os investimentos. Isso não acontece no nosso município. Aí, na contramão desta que deveria ser a nossa realidade, nós temos os erros na hora da priorização desses investimentos. Por que eu digo isso? Porque, na nossa visão, e aqui não tem ninguém falando mal de pessoas, estou falando de administração pública, na nossa visão, estamos gastando muito mal o que é de todos. Os recursos do orçamento, que é do conjunto da sociedade, não é dinheiro do prefeito, não é dinheiro dos secretários municipais, não é dinheiro dos vereadores, é o dinheiro do povo. Na minha visão, não está sendo priorizado no sentido de atender as demandas que a sociedade tem. Por quê? Enquanto temos várias, várias ruas, centenas de ruas, de quilômetros, de metros de ruas a serem pavimentadas, por exemplo, nós estamos quebrando avenidas prontas para refazer. Avenida Presidente Kennedy, que era asfaltada do Boqueirão até Solemar, não tinha um metro de Avenida Kennedy que não fosse de asfalto, nós investimos lá, nós, Praia Grande, Prefeitura, alguém em nosso nome investiu na Kennedy 53 milhões e meio para refazer uma avenida, enquanto tem várias ruas para serem pavimentadas. não me parece justo. Só que é pior. As pessoas que estão na Avenida Presidente Kennedy não foram consultadas sobre esse projeto. Um projeto que prejudicou e muito o comerciante, que perdeu vagas de estacionamento para os seus clientes, que prejudicou o comerciante porque não tem retornos, se uma pessoa que quer um consumidor está no sentido da Avenida Kennedy e olha um comércio no outro lado, desiste de voltar àquele comércio. Tão longe são os retornos, quer dizer, um projeto que poderia ter sido discutido com quem realmente tem interesse naquela avenida. Mas a coisa não para por aí. Gastaram 53 milhões e meio sem fazer a principal obra. Não substituíram a drenagem da Avenida Presidente Kennedy. Qualquer chuvinha ela alaga. Isso parece até que é feito de propósito. Porque agora qualquer chuva alaga, as pessoas reclamam, já já vão quebrar tudo de novo para fazer a obra de drenagem, que já deveria ter sido feita. Estamos gastando muito mal o nosso dinheiro. É uma cidade que faz a opção por investir os recursos, investir o nosso dinheiro na beleza dos prédios públicos, por exemplo, na área de saúde. Prefere colocar granito no chão, mágine pelas paredes e não contratar os médicos. Privilegia a beleza do espaço público enquanto deveria privilegiar o funcionalismo, privilegiar a contratação de profissionais em quantidade que permitam o atendimento da sociedade. Remunerar adequadamente. Porque senão, nós não teremos a sociedade atendida nas suas demandas.